Agora vai, agora vai hein galera, vamos começar aqui a Outlast hein mano Vai ó, lembrando Apaga a luz Bota o fone E se vem se cagar junto comigo Porque eu sei que vocês vão se cagar Aí, a galera que tá assistindo esse vídeo depois no Youtube Galera, por favor né Cola na live aí rapaziada, pelo amor de Deus Deixa like no vídeo e se inscreve no canal aí também É nóis, tamo junto, vai, vambora Vambora, eu quero zerar esse bagulho logo filho Eu não aguento mais essa merda Ai Jesus, abençoa mais Jesus Tá, beleza, a gente parou exatamente aqui Beleza, vai, vambora Qual que levanta mesmo? Tá, beleza, levantei aqui Beleza, esse daqui tá parecendo a parte que eu comecei Da última vez Que eu comecei assim, no jogo Parece um pouco Mano, eu juro por Deus Mano, só o barulho Véi O espelho da minha perna tá tudo arrepiado já filho Cê é louco Tá, beleza Tem um cara gemendo lá embaixo Lá, beleza Tranquilo, tudo nóis Nossa, véi Mas nunca que eu ia passar no meio desse bagulho aqui Vai dar merda De boa, de boa Beleza Muita calma nessa hora Que porra é essa? Iiii Iiii Vai de boa, filho Vai de boa, relaxa Relaxa Não, não liga não Liga não, tá tudo em casa Não, filho Ele vai cair, ó Ele vai cair Ah, se eu soubesse que era pra cair Eu tinha mergulhado de cabeça, cuzão O que é isso? Eu tô de ponta cabeça? Caralho, eu tô de ponta cabeça O que que é acontecendo aqui, viado? Ó, esse cara matou Não Minha, olha o Caralho, olha o Jason, mano Olha, tem um cara no Tem um cara no ombro dele, véi Cês viram? Vai, filho Sai daqui Pelo amor de Deus Sai, sai, fi Vai, vai Ah, eu fico parado aqui? Ah Ah, tá Esse negócio azura a minha câmera Beleza Ih, salvou, hein Salvou Já falei várias vezes Salvou, deu merda Salvou Fudeu Nossa, acabou de passar um cara lá Com o outro nas costas Lá e Ah, mas peraí Vou ter que subir de novo essa merda? Não, não é pra subir Tá, não é pra subir então Não, pra cá também não é Pra onde que eu vou nessa merda? Nossa, é ruim pra ver esse bagulho, hein, rapaziada Na moral Ser pra rastejar? Ser pra rastejar Mas por que que eu vou me rastejar? Não quero me rastejar Foda-se rastejar Opa Ó o cara gemendo ali Mano, eu acho que eu já vim pra esse lugar aqui, véi Eu lembro de uma... Ah, para com esse barulho, cuzão Para com esse barulho, cuzão Eu acho que eu já vim pra esse lugar aqui, mano Eu lembro de um... Opa, um papel ali Esse verme... Esse verme ver merda Confundiu a bênção com doença E tentou fugir E eu quebrei ele Não cometam seus erros Ou seus pecados Deus... E seus... Deus e seu profeta amam você Ok Também amo ele Agora a gente tem que falar que ama, né Porque vocês viram lá no começo da live Lá eu falando do... Agora você não pode falar mais obrigado, Deus Que os caras já... Falar nada Imagina se aquele cara do... Que comentou lá no vídeo que eu mostrei pra vocês Ele tá vendo esse vídeo aqui, mano Nossa senhora, véi Ele vai me processar Certeza Ih, salvou de novo, hein Ih... Dois save um perto do outro A merda vai ser grande, hein Fih Dois save um perto do outro É, a merda é grande Eu tô com medo Porque eu não sei qual que é o botão Que eu vejo quantas pilhas eu tenho, mano Eu não sei ver quantas pilhas Que boa Tá escutando barulho, hein Tô escutando barulho, hein Ai, filha da puta Meu Deus do céu Caralho Satanás Ô, filho do demônio Cacete Meu Deus do céu Que porra é essa, mano Que porra é Nem sei o que aconteceu, mano Meu Deus Eu só vi um bagulho, véi Eu só vi um bagulho Meu Jesus Suíça vai Ué, mas O bagulho passou aqui pra lá Mas não Beleza Tá bom, então Ah, tem que passar nesse bagulho aqui? Nooooss Nooooss Já se prepara, galera Já tô falando Se prepara, véi Já se prepara, hein Tô falando antes de tomar susto Tá, beleza A gente não tomou susto Tranquilo Pensei que a gente ia tomar Eu tô escutando a porta De um barulho, viado Mano, na moral Se eu sou o cara Eu me jogava daqui, ó Me jogava suavão Ah, tá Tá, tá fechado Ah Legal, então Ele vai ter que se jogar daqui Top Falei brincando Mas na real Foi o que É, beleza Ah, nem é tão grande Seu cara maior Susto, mano Precisa fazer esse drama Todo pra dar um pulinho Desse Pô, não fode, né O cara já pulou De bagulho Bem mais alto, mano Ah, mano Quando fica muito calmo assim Ah, mais um papel ali Ih Ó, Satanás passou por aqui, ó Nossa, não dá pra ver nada Vamos com essa porra mesmo Boas vindas ao lugar da cura espiritual Vocês estão assustados e doentes E deveriam estar Estão cheios de vergonha E deveriam estar Ah Vocês sabem que não estariam aqui Se não fossem por seus pecados Mas eu posso tornar vocês maravilhosos e puros outra vez Quando toda a doença começou a aparecer no portão do templo O Papa, em sua sabedoria e bondade Percebeu que sua origem era espiritual Não acredite nos outros Desonestos e assustados Se disserem que você sofre de sífilis ou de gonorreia Meu Deus Ou qualquer outra mentira do mundo Esta é uma doença da alma E só com a sua limpeza você encontrará saúde Sejam honestos, obedientes a Deus e ao Papa E especialmente ao seu diácono Laírdia Sei lá quem que é esse cara Esse cara nunca apareceu não Nos bagulho Apareceu agora Deus é o seu profeta Amém Amém Jesus Ó, o cara é magro, velho Passar nesses lugares aqui assim Magrelo Olha Olha o fogo do demônio ali A gente já veio aqui, velho A gente já Mas na moral Se eu estivesse escutando um barulho desse Mas eu nunca, velho Nunca que eu ia Eu me matava afogado Eu me dava pedrada na cabeça Me fodendo com ele Nesse bagulho O bagulho está comendo o nego Meu, olha lá Nossa Mesmo revelação Minhas 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 Ai, caralho Tem um cara ali Filha da puta Sai, sai, sai Ai, cacete Eu pensei que eu tava Caralho Arrombado Sai daqui Meu Deus Eu pensei que não tinha ninguém ali dentro Caralho Que susto Tem uma velha ali, mano Que porra é essa? Tá todo mundo gemendo nessa merda, viado Tá mal, hein, amigo Tá meio ruim, hein Tá só um teco ruim Nossa senhora, véi Mas Que porra é essa, véi Que porra é essa, mano Que porra é essa, véi Que porra é essa, mano Que porra é essa, satanás Meu Deus do céu, mano Ai, vai dar merda isso aqui Ai, foda-se Não Não é aqui Caralho Pra onde que eu vou, velho Galena Nossa, essa água aqui deve Nossa, tá todo mundo vomitando Ai Isso aí é virose, mano Nem sou médico Mas Ah, vou recarregar Porque eu já tô me cagando aqui, véi Que se foda Onde que eu vou agora, velho Ali tinha um cara O cara sumiu? Ah, tinha um cara aqui embaixo Ele me pegou Ah, o cara que tava aqui sumiu Beleza Nem liga Tô suavão Cara, que lugar bizarro, velho Tá todo mundo com virose, velho O título do vídeo vai ser A cidade da virose Certo? Eu tô com medo desses caras, velho Na real Vamos fechar, né? Vamos fechar por precaução Vamos trancar também, né? Só 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 dar aquela prevenida, né? E tal Os paridos Vamos lá Que porra Ó, filho Ô, parça Eu nem vi o bagulho, cara Eu tô ligado Relaxa Tá tudo em casa Eu acho que você tinha que deixar Eu ler o bagulho ali Não tinha, não? Tá suave Nem queria ler, não Tá de boa Relaxa Vou embora Tudo obra de Deus Relaxa Estamos em casa Relaxa É nóis Já vazei Já vazei Já vazei Relaxa Caraca, velho Eita, meu Deus do céu Já tem um curativo Mano, o cara O cara sobreviveu o jogo inteiro dessa bagaça aqui Tô prendendo sobre a chupilha O cara sobreviveu a parada inteira só com cura, velho Só com um band-aid Tá ligado? Imagina, tem um monte de demônio correndo atrás de você O que você vai fazer? Ah, vou pegar Vou me curar com um band-aid aqui Suave Eita Onde que eu vou agora? Ih, ali embaixo parece que tá o... Não dá pra ver direito Mas parece que tem alguma coisa foda ali, hein Mas como é que eu vou pra lá? Tá aqui esse barulho, filho Tá suave Por que que tá aqui esse barulho? O que que eu faço agora aqui, mano? O que que eu faço agora aqui? Não sei o que que eu faço aqui, ó Eu acho... Eu acho que tem que descer Mas não tem como descer Não dá pra pular aqui Não dá pra pular aqui Será que tem que agachar ali no portão? Mas não dá pra passar agachada no portão, né? O que que eu faço agora? Nessa parede aqui Que eu tenho que subir, galera É? Cadê a porra? Meu Deus Qual que é a parede que eu tenho que subir, mano? Aqui tem que subir uma parede Eu tô ligado Mas eu não tô achando qual que é a parede, velho Essa daqui? Que parede que tem sangue em cima, Hiro Que eu não tô vendo nenhuma parede com sangue, velho Ué, mano Onde vocês tão vendo sangue aqui, velho? Eu tô mais preocupado dessa merda Dessa música de terror, hein Ah, aqui, viado É nóis Boa, Hiro Ah, top Agora eu subi aqui, aí Ah, tá Nem tinha visto esse sangue, mano Na real Ué, mas o cara não tinha que descer Ele tá subindo mais Será que se eu me jogar daqui dá bom? O que que vocês acham? É, na real Eu acho que me dá bom, né? É daqui que eu me jogo? Sei lá Vamos descobrir Nossa, mas esse cara é meio burro, né, galera? Vamos convenhar que esse cara é meio burro Ah, tem um bagulho aqui, mano Medo Tá, beleza Olha Parece a Mônica Namorar igualzinha a Mônica, velho E aí, Murilão Vai mais tarde só, velho Eita porra Eita porra Meu Deus do céu É aquele cara que matou o outro maluco lá, viado Ele tem uma flecha, viado Meu Deus do céu, velho Olha lá Meu Que da hora, velho Quer dizer, da hora pros outros Aqui não é legal, não Errou, trouxa Vem cá, acerta eu Vem, vem Ah, moleque Eu sou muito Eu sou muito estreifador Tem que correr dele Corre, viado Corre, filho Vai, só vai Nem sei o que tá acontecendo Só corre Só vai, filho Só vai Só vai Reza pra Jesus e vai Vai, 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 vai Vai, filho Vai, pelo amor de Deus Satanás Ah, não Voltei pra escola Puta que pariu Escola não Escola não, mano Escola não Prefiro ficar lá no mato Com o cara lá, velho Escola não Escola não, velho Escola não Escola não, velho Escola não Ah, escola foi a última vez Que eu tô me cagado lá Merda, eu dei escola, velho Ah, merda Por isso que eu Agora eu sei porque Que eu tenho trauma De escudar Eee Eita Pela Padre Porcari O nome do padre é Porcari Porcaria Só faltou um A ali Tire a senhorita Agrade a aula de educação física Hoje Para uma conversinha O padre me disse Que estava preocupado Pois acredita Que ela seja um pouco Sensível demais Eu não duvido Pobre garota Sei que Bem, eu tô perdido aqui Sei que você já lidou Com o seu pai E sua grande personalidade E sabe da grande tragédia Que acometeu sua mãe Que Deus a tenha É, mas Ué, mas por que que fechou o parênteses Se o parênteses Nem estava aberto Ai, ó Jogo Peguei você nesse daí, hein Mas enfim Padre acha que levar a Jéssica No passeio para a fábrica de pianos Pode ser uma má ideia E eu concordo Ela poderia tentar fugir Além disso Assinatura Calma aí Deixa eu ver como é o nome da menina Será que essa senhorita Ah, sou eu É a Jéssica A Jéssica É a moeda do cara Tá, agora que eu tô entendendo Além disso Assinatura do seu pai Dando permissão É uma falsificação tão móbia Que chega a ser vergonhosa Se não assim Precisa da sua autorização Para suspender a permissão Enviaremos ela Um refúgio na biblioteca Nesse dia Tá Beleza Ih, salvou Meu Deus, salvou Hum, meu Deus do céu Cada save é um cagaço Eu não sei se a Jéssica É a minha filha A Jéssica é minha filha Ou é a minha mulher Que eu tô procurando Eu tô meio Ah lá Eita Meu Deus do céu Cara, na moral Eu prefiro muito mais Ficar com aquele demônio Na floresta Do que aqui, velho Opa, pilha Não vou falar que esses caras Têm cara de pedófilo, né Ai, cacete Pensei que ia estar fechado Que merda E eu torço pra sempre estar fechado Ah, para com essa merda Caralho Jurei que ali é um palhaço Não parece um palhaço ali, mano Ai, ai Tem que voltar, né Tô ligado Merda Eu escutei, hein Meu Deus do céu Pô, que câmera ruim, mano Tudo embaçado Tá parecendo o TechPix Essa merda Eita Meu filho do céu Eita Meu satanás Ficar na luz de Jesus Vai Ficar na luz de Jesus Aqui Pá, suave Ah, mano Do céu Opa Ah, quer saber? Não vou ficar entrando nessa merda, não Nem deve ser nada Mentira, eu vou sim Mentira Me dei de ideia Não vou, não Para com esse treme-treme, filho Mano Se eu tomar muito susto Igual da última vez Eu vou sair dessa porra, velho Na moral Essa música não tá legal, pai Mas a gente já pegou uma vez, mano Ufa, adoro contato trancado Obrigado Nem queria ir pra lá mesmo Ué, da onde que tinha ninguém Eita Fala que é pra cá, por favor Fala que é pra cá Não quero ir lá em cima, velho Não quero ir lá em cima Ah, eu já vim aqui, viado Eu já vim aqui, mano Aquele lugar do susto Foi aqui que eu comecei, mano Lembra, galera? Foi aqui Ai, cacete Ai, que medo Meu Deus do céu Já falei que é uma coisa tão óbvia Eu já fui Obrigada.